Esperando o leão marinho aparecer, o ganadinho se exibir pro outro lado. Diz que a moça entrou lá na piscina de água. Vamos dar a luz e iniciar a imitação ao recinto do lobo marinho. Eu me chamo Natália, sou a senhora adoração. Valeu, amor, ali. E durante a imitação estaria passando algumas informações a vocês. O lobo marinho pertence a muitos peripides e significa dedos interligados com membrana. Que ajuda na sua limitação e imitação. Nesse ponto nós temos as focas, as moças, os alivantes marinhos e os negros marinhos. O lobo marinho é muito confundido pela foca. Porém as focas não tem orelha. E sim um alivício aditivo. E os seus membros anteriores são menores. Para a água, a moça não consegue se arrastar. O nosso lobo marinho veio para a parte para a sua limitação. Valeu. Onde ele foi encontrado, aqui no nosso paquino da Ujá. Lembra de danças praia. Estava aproximadamente seis meses de vida. Estava formaticado e passou a colar para a minha esposa. Hoje ele se encontra totalmente recuperado. Passou a roupa saca e a do peixe se não. Mas como uma esposa que ele esteve aqui. Fala, é um paquino da água.